Agora vamos demonstrar o puxador duplo. Esse é um exercício para costas, bíceps e tríceps. A forma correta de se executar é, sentando no aparelho, faça a pegada pronada, força para subir, tirando você do chão e controlado, executa a volta. Controla sua respiração para inspirar no momento da subida e expirar no momento da descida, dessa maneira. Executa o exercício completo com o abdômen. É firme, travado, as costas alinhadas e evita de toda maneira os solavancos ou a batida do aparelho diretamente no chão. Esse tipo de erro pode ocasionar problemas no seu cotovelo, no seu ombro e na sua coluna, ok?